Ravel CDs Atenção! Você que tá cansado de tanta curtição E se não parar, vai morrer no coração E a, 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 cana também é aí Se você não aguenta, porra, pegue pra sair Mas que fuleiro é tu que não aguenta curtição? Pega essa gravata, porra, volta com a seção Fica aí chorando, porque curti um pouquinho Quer que eu tenha pena dessa cara de santinho Depois que bebe um pouco, já está passando mal Vem pro que quis Sabia que era pau Sabia que era pau Vem pro que quis É pra lascar, papai É pra lascar, papai Curtição, tô querendo é mais É pra lascar, papai É pra lascar, papai Curtição, tô querendo é mais É pra lascar, papai É pra lascar, papai Curtição, tô querendo é mais É pra lascar, papai É pra lascar, papai Curtição, tô querendo é mais Atenção, pelotão Jaca pra lascar, papai Jaca pra cima O comandante, o comandante Ravelcides.com.br Você tá cansado de tanta condição E se não parar, vai morrer do coração E a, 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 eu não tô nem aí Se você não aguenta, porra, pede pra sair Mas que fuleiro é tu que não aguenta a condição Pega essa gravata, porra, volta pra sessão Fica aí chorando, porque curte um pouquinho Quer que tenha pena dessa cara de santinho Depois que bebe um pouco já está passando mal Vem o porque quis Sabia que era pau Sabia que era pau Vem o porque quis É pra lascar, papai É pra lascar, papai Curtição, tô querendo é mais É pra lascar, papai É pra lascar, papai Curtição, tô querendo é mais É pra lascar, papai É pra lascar, papai Curtição, tô querendo é mais É pra rasgar papai, é pra rasgar papai Curte, santo, querem ter mais O comandante chegou E da nevo, vai O que você não sai daí e vem aqui Pode, invade, pode chegar, pode ficar No meu quarto, no meu abraço, apertado Duvido que cê vai querer ir embora, não apavora Depois do amor a gente sai fazendo hora Eu não aguento mais Eu não aguento mais A tela fria desse celular Só ver sua foto não vai esquentar Amar você de longe é tão ruim Te quero ao vivo e a coriza aqui A tela fria desse celular Só ver sua foto não vai esquentar Amar você de longe é tão ruim Te quero ao vivo e a coriza aqui O que você não sai daí e vem aqui Pode, invade, pode chegar, pode ficar No meu quarto, no meu abraço, apertado Duvido que cê vai querer ir embora, não apavora Depois do amor a gente sai fazendo hora Eu não aguento mais Eu não aguento mais A tela fria desse celular Só ver sua foto não vai esquentar Amar você de longe é tão ruim Te quero ao vivo e a coriza aqui A tela fria desse celular A tela fria desse celular Só ver sua foto não vai esquentar Amar você de longe é tão ruim Te quero ao vivo e a coriza aqui E vem aqui, vem aqui Pode, invade, pode chegar, pode ficar No meu quarto, no meu abraço, apertado Duvido que cê vai querer ir embora Duvido que cê vai querer ir embora, não apavora Depois do amor a gente sai fazendo hora Eu não aguento mais Eu não aguento mais A tela fria desse celular Só ver sua foto não vai esquentar Amar você de longe é tão ruim Te quero ao vivo e a coriza aqui A tela fria desse celular Só ver sua foto não vai esquentar Amar você de longe é tão ruim Te quero ao vivo e a coriza aqui Já me cansei De ficar zivando em maré de azar Você querendo ir, eu querendo voltar Mas olha a novidade em primeira mão Já sei quem é o dono do seu coração É esse cara tatuado e vagabundo Bacinha não esquece um segundo Eu não preciso mais de nada pra te convencer Sabe por quê? Eu já convenci Convenci até uma deixa de onda Já convenci o sol se pôr no meu lugar Já convenci o Alasca a quebrar o gelo E vou te convencer a me amar Já convenci até uma deixa de onda Convenci o sol se pôr no meu lugar Já convenci o Alasca a quebrar o gelo E vou te convencer a me amar Já me cansei De ficar zivando em maré de azar Você querendo ir, eu querendo voltar Mas olha a novidade em primeira mão Já sei quem é o dono do seu coração É esse cara tatuado e vagabundo Bacinha não esquece um segundo Eu não preciso mais de nada pra te convencer Sabe por quê? Eu já convenci Já convenci até uma deixa de onda Já convenci o sol se pôr no meu lugar Já convenci o Alasca a quebrar o gelo E vou te convencer a me amar Já convenci até uma deixa de onda Já convenci o sol se pôr no meu lugar Já convenci o Alasca a quebrar o gelo E vou te convencer a me amar Já convenci o sol se pôr no meu lugar Ah, 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 ah E vou te convencer a me amar Já doeu, mas hoje não dói mais Tanto fiz, e agora tanto faz O nosso amor calejou, apanhou, apanhou que cansou Na minha cama cê fez tanta falta, que o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você, dá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Foi, mas não é mais, a minha notificação preferida Já foi, mas não é mais, a número um da minha vida Sinto em te dizer, mas eu já superei você Meu coração calejou, apanhou, apanhou que cansou Na minha cama cê fez tanta falta, que o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você, dá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Foi, mas não é mais, a minha notificação preferida Já foi, mas não é mais, a número um da minha vida Sinto em te dizer, mas eu já superei você Foi, mas não é mais, a minha notificação preferida Já foi, mas não é mais, a número um da minha vida Sinto em te dizer, mas eu já superei você Sou cachaceiro, raparigueiro Eu sou fuleiro, olha que eu gosto de zoar Na putaria, só alegria No meu comando eu quero ver e processar Bem gostosinho, devagarzinho Mexendo, rebolando, pupusão As periguetes, na bagaceira Abre espaço, chegou o gostosão Pupusuê, comi no centro Segura, segura a pressão Eu quero ver o documento E vai rolar o vácuo ex, meu irmão Bota, bota pra descer Bota, bota pra quebrar Segura o fuzoê, vai começar Bota, bota pra quebrar Bota, bota pra descer Sou o comandante, tá gerando fuzoê Bota, bota pra descer Bota, bota pra quebrar Segura o fuzoê, vai começar Bota, bota pra quebrar Bota, bota pra descer Eu sou o comandante, tá gerando um fusoê Sou cachaceiro, raparigueiro Eu sou fuleiro, olha que eu gosto de zoar Na putaria, só alegria No meu comando eu quero ver e provisar Bem gostosinho, devagarzinho Mexendo, rebolando o pupuzão As perigades da bagaceira Abrir espaço que chegou o gustuzão O fusoê, com mim no centro Segura, segura a pressão Eu quero ver o documento Que vai rolar, vai correr meu irmão Bota, bota pra descer, bota, bota pra quebrar Segura o fusoê, vai começar Bota, bota pra quebrar Bota, bota pra descer Sou o comandante, tá gerando um fusoê Bota, bota pra descer Bota, bota pra quebrar Segura o fusoê, vai começar Bota, bota pra quebrar Bota, bota pra descer Sou o comandante, tá gerando um fusoê Bota, bota pra descer Bota, bota pra descer Bota, bota pra descer É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou Chicando o sutiã, apertando o meu amor Aperto o meu amor com jeitinho Aperto o meu amor gostosinho Mendo o dedo no umbiguinho Chupo, chupo o ovidinho Deixo, deixo molhadinho Aperto o meu amor com jeitinho Aperto o meu amor gostosinho Mendo o dedo no umbiguinho Chupo, chupo o ovidinho Deixo, deixo molhadinho Sem querer, quando encosto em você Me excito, fico com vontade de querer É uma loucura quando encosto na figura Chico Preto se altera e toma parada dura Sem querer, quando encosto em você Me excito, fico com vontade de querer É uma loucura quando encosto na figura Chico Preto se altera e toma parada dura Quer o que, quer o que, quer o que, quer o que Quando encosto em você Quer o que, quer o que, quer o que Quando encosto em você dá vontade de querer Quer o que, quer o que, quer o que, quer o que Quando encosto em você Quer o que, quer o que, quer o que Quando encosto em você dá vontade de querer É nessa onda que eu vou É nessa onda que eu vou Chicano, sutiã, apertando meu amor Aperto meu amor com jeitinho Aperto meu amor gostosinho Meito o dedo no umbiguinho Chico, chico o ovidinho Deixo, deixo molhadinho Aperto meu amor com jeitinho Aperto meu amor gostosinho Meito o dedo no umbiguinho Chico, chico o ovidinho Deixo, deixo molhadinho Sem querer, quando encosto em você Me excito, fico com vontade de querer É uma loucura Quando encosto na figura Chico preto se altera Então, parada dura Sem querer, quando encosto em você Me excito, fico com vontade de querer É uma loucura Quando encosto na figura Chico preto se altera Então, parada dura Quer o que, quer o que, quer o que, quer o que Quando encosto em você Quer o que, quer o que, quer o que Quando encosto em você Dá vontade de querer Quer o que, quer o que, quer o que Quando encosto em você Quer o que, quer o que, quer o que Quando encosto em você Dá vontade de querer E aí, mãe? Dá vontade de querer? Fum, fum Música O comandante lança nova e vai pra todas as vinheiras As quebrava de verdade, vem na coreografia Vai só de sacanagem, vem na fuleiragem Vai só de sacanagem Vai só de sacanagem, vem na fuleiragem Você pediu, tu vai pra baixo Se eu mandar, tu vai pra cima Vai bunda pra baixo Vai bunda pra cima Vai Vai bunda pra baixo Vai bunda pra cima Vai bunda pra baixo O comandante lança nova e vai pra todas as vinheiras As quebrava de verdade, vem na coreografia Vai só de sacanagem, vem na fuleiragem Vai só de sacanagem, vem na fuleiragem Vai Só de sacanagem, vem na fuleiragem Vai! Tá com raivinha B, tá com raivinha B Feche os olhos, cala a boca que eu vou fazer esquecer Tá com raivinha B, tá com raivinha B Feche os olhos, cala a boca que eu vou fazer esquecer Que tal a gente conversar, parar de brigar Tu me ama, eu te amo, beijo, mas assim não dá Todo dia uma discussão, faz mal pro coração Que tal a nossa briga terminar no teu caixão Tu tirando a minha roupa, beijando meu pescocinho Daquele jeitinho, daquele jeitinho Eu beijando o corpo inteiro, vai ser perfeito Se você quiser eu aceito Tá com raivinha B, tá com raivinha B Feche os olhos, cala a boca que eu vou fazer esquecer Tá com raivinha B, tá com raivinha B Feche os olhos, cala a boca que eu vou fazer esquecer Tá com raivinha B, tá com raivinha B Feche os olhos, cala a boca que eu vou fazer esquecer Tá com raivinha B, tá com raivinha B Feche os olhos, cala a boca que eu vou fazer esquecer Que tal a gente conversar, parar de brigar Tu me ama, eu te amo bem, mas assim não dá Todo dia uma discussão, faz mal pro coração Que tal a nossa briga terminar no teu caixão Tu tirando a minha roupa, beijando meu pescocinho Daquele jeitinho, daquele jeitinho Eu beijando o corpo inteiro, vai ser perfeito Se você quiser eu aceito Coivinha B, coivinha B Feche os olhos, cala a boca que eu vou fazer esquecer Coivinha B, coivinha B Feche os olhos, cala a boca que eu vou fazer esquecer Coivinha B, coivinha B Feche os olhos, cala a boca que eu vou fazer esquecer Coivinha B, coivinha B Feche os olhos, cala a boca que eu vou fazer esquecer Ravel Cedês A vaquejada tá rolando, o paredão tá tocando, as meninas tão descendo E os cabos tudo olhando, desce do cavalo pra curtir o paredão 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 Com a botina de couro, com a caneca na mão O chapéu tá na cabeça e as meninas tão descendo Desce do cavalo pra curtir o paredão 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 A vaquejada tá rolando, o paredão tá tocando, as meninas tão descendo E os cabos tudo olhando Desce do cavalo pra curtir o paredão Com a botina de couro, com a caneca na mão O chapéu tá na cabeça e as meninas tão descendo Desce do cavalo pra curtir o paredão 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 Um motor pra curtir o paredão Será que cê chegou voando Eu não vi asas em você Me belisca que eu estou sonhando E agora o que é que eu vou fazer Se eu te beijar, eu vou gostar E se eu gostar, é meio caminho andado pra amar Ah, quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém Se eu te beijar, eu vou gostar E se eu gostar, é meio caminho andado pra amar Ah, quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém Quem mandou você me olhar? Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém Quem mandou você me olhar? Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém Me dá um beijo Sou do tipo que não fala porque muito melhor é fazer Se duvidar eu mostro pra você Que além de carinhoso na cama eu sei te dar prazer Eu vou beijar o seu pescoço devagar Garanto que sua perna fica bamba quando eu terminar novinha Novinha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vai me combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vai me combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha O comandante Sou do tipo que não fala porque muito melhor é fazer Se duvidar eu mostro pra você Se duvidar eu mostro pra você Que além de carinhoso na cama eu sei te dar prazer Yeah Eu vou beijar o seu pescoço devagar Garanto que sua perna fica bamba quando eu terminar novinha Novinha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vai me combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vai me combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha Música 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 Hoje é a sexta mais estranha da minha vida Já passou da oito e eu não toquei em bebida Eu mudei de celular pro passado não me achar Na balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar viciei só de provar No meu coração pendurei uma plaquinha que dizia Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tem um amor de balada virando a mão da minha vida Quem diria Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tem um amor de balada virando a mão da minha vida Quem diria Eu beijaria a boca dela todo dia Eu mudei de celular pro passado não me achar Da balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar, viciei só de provar No meu coração pendurei uma plaquinha que dizia Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tem um amor de balada virando a mão da minha vida, quem diria? Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tem um amor de balada virando a mão da minha vida, quem diria? Eu beijaria a boca dela todo dia Para o Deus se diz Já fazia um tempo que não aparecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Motivos pra ser infiel Ontem tava vendo TV em casa Quando uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase recusável Passar a noite no motel Eu me arrumei, te encontrei naquele posto Você no canto, cabelo, cobrindo o rosto Me dê um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, rádio bem baixo no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Naquela cama Me dei com o coração desprevenido Durei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar E não me ama Depois das doze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Eu me arrumei, te encontrei naquele posto Você no canto, cabelo, cobrindo o rosto Me dê um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, rádio bem baixo no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Naquela cama Fiquei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar E não me ama não Depois das doze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Eu não tô nem me reconhecendo Esqueci o caminho de casa Eu não uso minha cama faz tempo Eu tripliquei o tanto que eu tô bebendo Chorando em qualquer ombro Sem beijar nenhuma boca Ando fora pra te ver entrando na minha vida Uma hora ou outra Tô no status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro e o coração tá namorando No status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro e o coração tá namorando Eu não tô nem me reconhecendo Esqueci o caminho de casa Eu não uso minha cama faz tempo Eu tripliquei o tanto que eu tô bebendo Chorando em qualquer ombro Sem beijar nenhuma boca Ando fora pra te ver entrando na minha vida Uma hora ou outra Tô no status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro e o coração tá namorando No status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro e o coração tá namorando Segura Comandante Oh mulher cheia de problema O teu passado te condena Oh mulher cheia de problema O teu passado te condena Mulher tu nunca se valorizou No regue ultrapassou várias noites de horror Quando eu te via no meio da bebedeira Tu não era brincadeira, uma pura bagaceira Alava-se e me baixa até o chão Com o dedinho na boquinha, uma pura tentação Com o olhar de quem sabe prender A atenção do homem com seu jeito de mexer E mexe até embaixo, e quebra o corpo todo É bola até o chão, vai meu bem, tá gostoso E mexe até embaixo, e quebra o corpo todo É bola até o chão, vai meu bem, tá gostoso E mexe até embaixo, e quebra o corpo todo É bola até o chão, vai meu bem, tá gostoso E mexe até embaixo, e quebra o corpo todo É bola até o chão, vai meu bem, tá gostoso E mexe até embaixo, e quebra o corpo todo É bola até o chão, vai meu bem, tá gostoso E mexe até o chão, vai meu bem, tá gostoso E mexe até embaixo, e quebra o corpo todo É bola até o chão, vai meu bem, tá gostoso E mexe até embaixo, e quebra o corpo todo É bola até o chão, vai meu bem, tá gostoso E mexe até o chão, vai meu bem, tá gostoso E mexe até embaixo, e quebra o corpo todo É bola até o chão, vai meu bem Um beijar dente como o sol O teu abraço quente é meu lençol O tempo aqui não passa sem você, custo o que custar, te espero E quando te encontrar, só quero Faz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar, eu vou Querer sempre ter você, amor Do meu lar seja onde for Tudo que você sentia me ter Também sinta amor como você E o resto só o tempo vai dizer O que o chefeco é bom demais, agora a banca a gente faz Ser especial, posso virar um carnaval Com você é nota 10, não tem igual Tu quer me ter, tu vai me ter, que eu também tô como você Eu sou meu pé de bis, não dá mó e sem raiz O momento é amar e ser feliz Onde a vida me levar, eu vou Querer sempre ter você, amor Do meu lado seja onde for Do meu lado seja onde for Tudo que você sentia me ter Também sinta amor como você E o resto só o tempo vai dizer O que o chefeco é bom demais, agora a banca a gente faz Ser especial, posso virar um carnaval Com você é nota 10, não tem igual Tu quer me ter, tu vai me ter, que eu também tô como você Eu sou meu pé de bis, não dá mó e sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Nosso chamega é bom demais, adora amor que a gente faz Você é especial, posso virar um carnaval Com você é nota 10, não tem igual Tu quer me ter, tu vai me ter, que eu também tô como você Eu sou meu pé de bis, não dá mó e sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Lá vai minha saudade Bebi uns Danone Pra ver se a vontade de te ver Some de uma vez da minha cabeça Eu já tô vendo a sua de xaqueca Lá vai meu orgulho Perdendo a vergonha A comando enchendo os textos tremendos Com vontade de ligar Já tô com medo de me rejeitar Não fala não pra mim, bebê Se não morro de bebê Nessa poça que eu tô, não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Se não morro de bebê Fala que ainda sou o seu amor O comandante me ajuda, por favor Lá, bebê, eu sinto falta de você aqui Sentando, gritando, beijando Essa boca que é só sua Igual você não fez nem na terra nem na lua O comandante chegou pra ajudar o Beto e o Ronaldo Até de coração desse pobre coitado Não fala não pra mim, bebê Se não morro de bebê Nessa poça que eu tô, não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Se não morro de bebê Fala que ainda sou o seu amor O comandante me ajuda, por favor Ah, bebê, eu sinto falta de você aqui Sentando, gritando, beijando Essa boca que é só sua Igual você não fez nem na terra nem na lua O comandante chegou pra ajudar o Beto e o Ronaldo Até de coração desse pobre coitado Não fala não pra mim, bebê Se não morro de bebê Nessa poça que eu tô, não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Não fala não pra mim, bebê Se não morro de bebê Nessa poça que eu tô, não dá Nessa poça que eu tô, não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Se não morro de bebê Fala que ainda sou o seu amor O comandante me ajuda, por favor Se não morro de bebê 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 Obrigado.